Um exemplo bastante interessante que eu trago aqui para vocês, um entendimento em relação à parte anatômica que nos traz e nos ajuda a entender a imagem, é que recentemente foi publicado, agora, na Sociedade de Radiologia dos Estados Unidos, da América do Norte, uma evolução de um paciente da NASA, um astronauta, onde eles compararam o exame de imagem pré-voo com o pós-voo um dia após sua chegada. Ele ficou um período de tempo bastante, bastante extenso no espaço, fora da gravidade, na microgravidade da estação espacial, e lá, só o fato de ele ficar lá esse tempo, fez com que anatomicamente o fluxo do líquor e a movimentação anatômica já tivesse alguns reflexos importantes. Então, como eu trouxe para vocês, nesse corte sagital, nós temos aqui um exemplo, no número 3, onde ele marca que teve uma expansão no terceiro ventrículo na volta desse astronauta, fazendo com que, possivelmente, se o ser humano ficar mais tempo nessa microgravidade, ou na ausência da gravidade, tenha problemas em relação à expansão do encéfalo. Expandindo o encéfalo, o fluxo do líquor é diferente, o mecanismo é diferente. Essa expansão vai fazer com que nós tenhamos algumas alterações, podendo levar, conforme o relato desse trabalho, até a demência, problemas visuais e alguns outros. O fato de eu trazer isso aqui para vocês, como curiosidade, faz com que, mais uma vez, o líquor esteja dentro da relevância que ele tem como apoio diagnóstico. E, a partir daí, estudando o líquor, e aqui foi só o exame de imagem, a gente vai poder entender também se há elementos inflamatórios, se há elementos novos que alteraram, por conta até mesmo da radiação, exposição da radiação, da ausência de não estar na Terra, que nos protege, que a camada de ozônio nos protege dessa radiação, faz com que alterou essa célula, o líquor se comportou direito, o líquor tem uma multiplicação fisiológica em relação a isso. Então, essa curiosidade que eu trouxe para vocês, mostra, mais uma vez, que os conhecimentos e nomenclaturas fazem com que a gente tenha uma melhor condução dos trabalhos e entendimentos científicos na área. Legenda Adriana Zanotto